Música Hoje faremos um passeio por uma região considerada Patrimônio da Humanidade pelo Unesco. Um local que define o tempo e o espaço para todo o planeta, onde o Oriente encontra o Ocidente e é a partir do qual todos os fusos horários do mundo são baseados. Bem-vindo a Greenwich, Inglaterra! Greenwich significa aldeia verde na Bahia. O pequeno vilarejo se transformou em propriedade real e por 200 anos foi morada da realeza. Porém, a única construção que resistiu daquela época foi a Queen's House. Ela foi a primeira construção renascentista italiana da Inglaterra e hoje em dia exibe uma grandiosa coleção de arte marítima. Música Os belíssimos edifícios que vemos hoje em Greenwich são chamados de Old Royal Naval College e foram projetados para serem uma versão inglesa de Versalhes. As majestosas estruturas abrigam a Capela Barroca de São Pedro e São Paulo, o desilumbrante Painted Hall e atualmente também é sede da Universidade de Greenwich. Música Ao lado, encontramos o Museu Marítimo Nacional, um dos maiores museus marítimos do mundo, com cerca de 2 milhões e meio de objetos em sua coleção, que ilustram a história da expansão da Grã-Bretanha através do mar. Música O conjunto histórico marítimo de Greenwich tem um outro marco interessante, o Monumental Cut's Ark, um veleiro mercante preservado como símbolo de uma era. Destinava-se ao transporte de chá da China para a Inglaterra e por 10 anos teve o recorde de embarcação à viela mais rápida do mundo. Música Para ajudar no desenvolvimento da navegação, foi construído o Observatório Real, onde houveram avanços históricos importantes através do estudo das estrelas, como a criação de mapas e o descobrimento de como medir a longitude. Por isso, a maior parte dos navios passou a utilizar o meridiano de Greenwich como marco zero. Graças ao poder da Inglaterra como grande potência da época, Greenwich se estabeleceu como referência para calcular distâncias e longitudes e estabelecer os fusos horários. Em seu planetário, podemos apreciar o Grande Telescópio Equatorial e tocar em um meteorito de 4,5 bilhões de anos de idade. Música No centro do bairro, o mercado de Greenwich é parado obrigatório para quem aprecia antiguidades, obras de arte, artesanato e para experimentar comidas de diferentes culturas. Greenwich possui um valor histórico excepcional e é um lugar fantástico para visitar. Passear pela região é aprender sobre o passado, aproveitar o presente e vislumbrar o futuro no centro do tempo e espaço do mundo. Música 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 Música